A Grande Mesa do Senhor Nos céus já pronta está Os anjos a tocar A melodia anupcial Arcanjos e querubis Os serafins Já esses céus Das trompetas de Deus Anunciando Que o noivo Já vem As trompetas vão tocando Com a igreja irei subindo E uma brecha no universo Irá se abrindo E um coral De anjos Irá se transformando Num portal De glórias Por onde irei passar Os cometas vão passando Nebulosas irão surgindo E o livro do universo Irá se abrindo Seus mistérios todos Iremos desvendando Até no santo gozo Do Senhor entrar Iremos desvendando 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 Irei entrar, irei entrar Jesus que tudo pode curar, ressuscitar E expulsar demônios, faz até coxo andar Curou os dez leprosos, dois cegos de uma vez Disse Talita Cumbi e uma pobre menina Que jazia no leito, levantou-se de uma vez Diante de um sepulcro, ante o pranto de Maria E Marta, sua irmã, ele então se perturbou Maria disse, mestre, o meu irmão morreu Jesus se comoveu e nesse instante ele chorou Chorou, Jesus chorou Olhando para cima ao pai ele orou E disse com toda autoridade Tira a incredulidade de esta pedra do lugar Pois se credes sem vacilar A glória de Deus vai se manifestar Tira a pedra em primeiro lugar E a incerteza do teu coração Olhando o sepulcro ele falou Lázaro, sai para fora A terra estremeceu e o céu se avalou E o rosto de Jesus brilhou Para a glória de Deus A glória de Deus, a glória de Deus A glória de Deus, a glória de Deus Ali se manifestou E o rosto de Jesus brilhou Brilhou para a glória de Deus O morto ressuscitou E o rosto de Jesus brilhou A glória de Deus, a glória de Deus Unido na trindade Do pó nos fez com tanta perfeição No coração nos pôs a liberdade E colocou poder em nossas mãos Ainda assim nos deu tanta beleza E nos levou morada em lindo jardim E a árvore da vida, aleluia, dava certeza Que aquela vida não teria fim Mas a desobediência nos trouxe Tanta pobreza que nos levou a vida tão ruim A viração dos dias melodiosos Ouviam-se os toques dos clarins Na harmonia acordes poderosos De arcanjos, querubins e serafins Anunciando que o grande Deus ia chegar Já seu destendor enche a todo o jardim E sons maravilhosos de um pai Mas soava assim Adão, Adão, eu quero te falar Mas o seu pecado era tão grande e tão ruim Que não podia Deus se apresentar E hoje, nesta vida desraigadas Do paraíso marcham as multidões Sem Deus Sem Deus e força tão dilaceradas São trapos em desordem São trapos em desordem de Adão Bem-aventurados 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 E com o prêmio Com o prêmio que Deus vai morar E a alegria primitiva do jardim Volta a sua vida a brilhantar E a alegria primitiva do jardim Volta a sua vida a brilhantar E a alegria primitiva do jardim Melhorada E aohydrar Comodidade Magiúr Feliz Era O Senhor te ouça no dia da angústia O nome do Deus de Jacó te proteja Envite socorro desde os seus santuários E te sustenha desde si e eu Lembre-se de todas as tuas ofertas E aceite os teus holocaustos Conceda-te conforme o teu coração E cumpra todo o teu desígnio Nós dois alegraremos pela tua salvação E em nome do nosso Deus arvoraremos Bendões, satisfaça o Senhor Todas as tuas petições Agora sei que o Senhor Salva o seu fugidor Ele o ouvirá Desde os seus santos céus Com a força salvadora de sua destra Uns confiam em carros E outros em cavalos Mas nós faremos Mas nós faremos menção Do nome do Senhor nosso Deus Uns encurvam-se e caem Mas nós nos levantamos Mas nós nos levantamos E estamos de pé Quando nós nos levantamos Quando nós nos levantamos Salva-nos Senhor Ouça-nos o Rei Quando que é o meu coração Quando clamarmos E arqueundamos E arqueundamos E arqueundamos Assim será Assim será Quando a lua não der seu resplendor Assim será Quando o sol negar seu fulgor Assim será Fica de estrela deixar seu lugar E uma voz de trombeta soará Que todo mundo escutará por fim Verão Jesus descendo nestes céus E chorarão Os que nunca lhe creram E assim fará Seu rápido prometido Para levar o povo Que ele quis E que creu em todas as suas promessas E respeitou sua lei E sua grandeza Assim será Que cada estrela E cada estrela Fecha Seu rápido prometido Seu rápido prometido Para levar o povo Que ele quis E que creu em todas as suas promessas E respeitou sua lei E sua grandeza Por esse amor que deu Por esse amor que deu Que nunca se encontrou Por essa flor que nunca Murcharão Murcharão Assim será Assim será Assim será Assim será Murcharão 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 Música Tira a terra e o tempo, ninguém pode parar No universo em expansão, há um sol sempre a brilhar Sobre o céu azul tão lindo, onde seres pequeninos Vivem sempre a fazer guerra, guerra Isto é o princípio do fim, do planeta Terra Papel Fazem paz os pequeninos, mas sem amor Tudo se desfaz, treme a terra Dobram os sinos, fazem guerra E pedem paz, 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 paz Isto é o princípio das torres, do planeta Terra Papel Gira o sol, move-se a terra Enquanto os continentes se afastam Os pequeninos se arrastam E a chama da guerra não cessa Não cessa E este é o princípio do fim, do planeta Terra Papel Oh, Papel Mas se ao grande Emmanuel, sua alma entregar Alcançará o homem, a amplidão dos céus Rasgando o grande véu, verá Jeová E um cântico de amor e paz, pois anjos cantará Mas se ao grande Emmanuel, sua alma entregar Alcançará o homem, a amplidão dos céus Rasgando o grande véu, verá Jeová E um cântico de amor e paz, pois anjos cantará Aleluia 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 Amém Havia um moço chamado Eliseu Quem é o profeta ele ia seguir E sucedeu que a fé do Senhor De elevar o profeta aos céus Desconfiando que havia de vir O moço Eliseu não deixou seu Senhor Disse o profeta Eliseu com amor Aconselhando a não seguir Fica até aqui porque o Senhor Me enviou ao Jordão Viva o Senhor e viva a tua alma Que te não deixarei E os filhos dos profetas Que estavam em Jericó Disseram a Eliseu Sabes que o Senhor Tomará teu Senhor Por cima de tua cabeça Respondeu Eliseu Também eu bem o sei Calaibos Chegando ao Jordão Com o moço Eliseu Aliás dobrou Sua capa e feriu As águas e o rio Logo se pendeu E com Eliseu Ele então prosseguiu Passando o Jordão E antes de partir Aliás falou Almoço com graça Pede-me o que queres Que hoje te faça Antes que seja tomado de ti Quero que haja a porção dobrada Do teu Espírito sobre mim Oh quão dura coisa perdiste Mas mesmo assim se parar Se acaso notares O meu chamamento Para o Senhor Jeová Aconteceu que estando a falar Um carro de fogo surgiu Fui separando Quando a caminhar Elias num redemoinho Para o céu subir E vendo Eliseu Clamou Meu pai, meu pai Carros de Israel E seus cavaleiros E Nunca mais ouviu Quero que haja a porção dobrada Do teu Espírito sobre mim Meu pai, meu pai Carros de Israel E seus cavaleiros Peço que haja a porção dobrada Do teu Espírito sobre mim Meu pai, meu pai Carros de Israel E seus cavaleiros Quero que haja a porção dobrada Do teu Espírito sobre mim Para fazer Jesus sorrir Para fazer Jesus sorrir É preciso descer mais É preciso descer mais É preciso descer mais É preciso descer mais Quero me sentir feliz Quero me sentir feliz Quero me sentir feliz Para poder ser capaz Para poder ser capaz Sei que Deus tem grandes obras Para mim e para você Para mim e para você Mas se você não descer Nem tente começar Se começas vai sofrendo Vai caindo, vai morrendo Primeiro precisas descer Para poder Deus aprovar Eis a hora é chegada Para nós irmos descendo Estamos envelhecendo E nada podemos fazer As forças vão se esvaindo Mas se tentarmos descer Veremos o meio do rosto De Jesus sorrindo Para fazer Jesus sorrir Para fazer Jesus sorrir É preciso descer mais É preciso descer mais Quero me sentir feliz Quero me sentir feliz Para poder ser capaz Para poder ser capaz O Senhor desceu da glória Nasceu numa manjedoura Para nos garantir vitória Se humilhou também E Zaqueu Para ver o mestre Teve que descer depressa Conquistando a promessa Também pela humilhação Se não se humilhasse Estevão Não veria o céu aberto E Jesus lhe contemplando Naquela linda visão E o que nos resta agora Já que o tempo está vindo É descer mais que depressa E ver Jesus sorrindo Para fazer Jesus sorrir Para fazer Jesus sorrir É preciso descer mais É preciso descer mais Quero me sentir feliz Quero me sentir feliz Para poder ser capaz 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 Jesus sorrir Jesus sorrir Jesus sorrir O verdadeiro amigo A minha pedra de exército Na luta Ele está comigo O guarda de Israel A sombra desta rocha estrela A salvação encontrei Vim do flecheiro Vim do flecheiro Apontando Caminhos onde escapei Jesus sorrir Jesus o verdadeiro abrigo O anjo da minha visão Quando eu malhava Quando eu malhava o meu trigo Ele me deu proteção O meu milheiro Era o mais pobre Meu holocausto Ele quis Seu mensageiro Tão nobre Veio fazer-me feliz Jesus o verdadeiro abrigo Jesus o verdadeiro abrigo A minha fonte de Jacó Quando eu estava em perigo Ele de mim teve dó E nesta fonte transparente Tomei a minha porção Que transformou-se em vertente Dentro do meu coração Jesus o verdadeiro abrigo Jesus o verdadeiro abrigo Bateu pra nossa salvação Sai para minha 될 Vem Vem pra ele Sai desse mar de ilusão Sai dessa noite Tenebrosa Vem E para o lindo clareu Deixa esta luz gloriosa Penetrar no coração Deixa esta luz gloriosa Penetrar no coração